Legal, legal! Bom dia a todos aqui do canal do Comandante, Comandante Miguel. Hoje filmando aqui a pimenta, a pimentinha. Veja a folhinha, a plantinha da pimenta. Quando ela crescer, essa pimenta vai se tornar uma pimenta bem picante. Vejam só que incrível a pimentinha na sua forma de crescimento. Ela já está a alguns centímetros a mais, quase o tamanho do meu dedo. Essa folhinha vai se transformar em uma pimenta bem ardida. Que você estará levando para o seu banquete do dia a dia. Bacana, bacana! Veja, olha e observe. A pimentinha em forma de crescimento. Direto para o canal do Comandante, Comandante Miguel.